Olá, tudo bem? O Hoje Mais TV apresenta uma série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e a deputada estadual pelo estado de Mato Grosso do Sul. E nós recebemos agora o Fabrício Venturoli, que é candidato a deputado federal. O Fabrício Venturoli, ele é servidor público estadual, é natural de Suzano, no estado de São Paulo, tem 46 anos e é filiado ao PROS, o Partido Republicano da Ordem Social. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Daiane. Obrigado, telespectadores da TV Hoje Mais. É uma alegria, é um prazer estar com vocês aqui. Candidato, nós temos algumas regras que valem para todos os candidatos que participam das nossas entrevistas. São 10 minutos para cada candidato. Destes 10 minutos, o senhor tem 9 minutos para responder perguntas que o Grupo Agita, os jornalistas do Grupo Agita, desenvolveram. Depois desses 9 minutos, eles serão cronometrados. O senhor terá mais 1 minuto para as suas considerações finais. Ok. Então, para começar, candidato, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado federal? A nossa região da Costa Leste, do Bolsão, é uma região importante, que tem muitos moradores, é a terceira região em número de habitantes do estado do Mato Grosso do Sul, pessoas morando, vivendo, trabalhando em uma região muito importante. E mais de 30 anos que nós não temos um representante da nossa região. Em 2014, fui o candidato a deputado federal mais votado da região, mas naquela ocasião ainda não conseguimos a eleição. E a gente tem recebido o apoio de muitas pessoas, muitas entidades, para que a gente consiga ter uma representação na Câmara Federal. Candidato, vários partidos políticos envolvidos em escândalos no Brasil, esse desgaste que os partidos sofreram afeta a sua campanha de alguma forma? Diretamente não, porque, graças a Deus, nós temos o nome limpo. Eu, como auditor fiscal da Receita, há mais de 18 anos, lidando com valores milionários, e o meu patrimônio é a minha casa financiada, o meu carro, o carro da minha esposa. E nós temos, graças a Deus, e a empenho também, a gente tem um nome limpo, temos um nome honrado. Então, a gente está tranquilo nesse aspecto, e queremos trabalhar também com projetos para prevenir a corrupção. Então, aqueles que entendem os nossos projetos, os nossos propósitos, a nossa história de vida, a nossa formação, eles têm aderido bastante na nossa campanha, inclusive como multiplicadores dos votos. Candidato, como que vai ser financiada, como está sendo financiada a sua campanha? A minha campanha está sendo financiada por ajuda de amigos. A gente tem aí no www.fabricioventuroli.com.br, um local para doação. Já recebemos a doação de muitos apoiadores, e também temos uma parte do fundo eleitoral, do fundo partidário, que está nos ajudando. No caso do senhor ser eleito, qual que é a sua primeira proposta, ou o seu primeiro projeto para Três Lagoas, para a região do Bolsão? Nós temos vários projetos e várias propostas. Antes de falar da questão da região do Bolsão, nós trabalhamos com a questão da tributação e do orçamento. O governo tem nas mãos dois instrumentos poderosos para fazer distribuição de renda e para trazer mais justiça social, que é a tributação e o orçamento. Infelizmente, no nosso país, tanto a tributação quanto o orçamento contribuem para aumentar as desigualdades sociais. No nosso país, a tributação é muito injusta. Aqueles que menos têm, os menos favorecidos, classe média, pequenos empresários, médios empresários, profissionais liberais, são os que mais estão pagando imposto no nosso país. E, por outro lado, nós temos grupos fortíssimos que têm muitos privilégios. Há exemplos dos bancos. Os cinco maiores bancos do país arrecadam cerca de 100 bi por ano da população em taxas e muito daquilo que os bancos arrecadam não é tributado. Nós temos, por exemplo, a questão do IPVA, sobre o carro, sobre a moto, e não há imposto sobre a aeronave, sobre IAT, não tem imposto sobre as grandes fortunas. Então, nós vamos buscar um projeto de reforma tributária solidária, para que haja mais equilíbrio, para que aquelas pessoas que menos têm contribuem na medida daquilo que é possível e aqueles que mais têm possam contribuir mais. Não o contrário. Hoje, os que menos têm são os que mais estão contribuindo. Então, nós precisamos dessa justiça, porque, a partir dessa reforma tributária, a tendência dos produtos é ficar mais barato, como são nos países desenvolvidos. Lá, a média da tributação sobre o consumo é de 17% a 20% e, aqui no nosso país, a média é 49%. Então, uma reforma tributária que venha trazer essa justiça, ela vai fazer com que as pessoas com o mesmo salário possam comprar mais, mais bens e produtos. E aí, ter uma qualidade de vida melhor também. Então, isso é muito importante. Nós vamos lutar, vamos fazer esse enfrentamento para que possamos ter essa reforma tributária e isso vai gerar uma aceleração da economia, vai trazer mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento econômico. E também na parte do orçamento. Na hora de distribuir essa riqueza dos impostos, também há muita injustiça e muitos privilégios. No nosso país, depois dos impostos e contribuições que vão para a arrecadação do governo federal, na hora de distribuir, vai cerca de 40% a 45% para os bancos. Isso por ano vai para os bancos de 40% a 45%. E aí vai para a saúde 4%, para a educação vai 3,8%, 3,9%. Para dividir para todos os municípios vai cerca de 8%. Então, se a gente não fizer o enfrentamento nessa questão financeira, desses privilégios e desse volume absurdo que vai para os bancos e para o sistema financeiro ficando migalhas para a saúde e para a educação, dificilmente nós vamos conseguir trazer um desenvolvimento na saúde, na educação, na segurança como a nossa população precisa. Então, esses são aspectos importantes que nós vamos fazer o enfrentamento porque nós queremos essa melhoria da qualidade de vida para a nossa população. E, é claro, aqui na região do Bolsão nós temos vários problemas. Eu mesmo fiz uma entrevista aqui uma pesquisa na região e uma reclamação muito grande na área da saúde. E um deputado federal, ele tem acesso aos ministros, ele tem uma parte de emendas do orçamento que são impostos que nós pagamos e ele pode destinar para a região que ele escolher e com certeza nós vamos estar olhando de forma especial para Três Lagoas, para a Costa Leste, para a região do Bolsão. Candidato, além da reforma tributária, qual outro setor que o senhor pretende atuar com bastante efetividade? São vários segmentos. Eu também fui professor de educação física por mais de 10 anos e eu sei como o esporte é importante na vida do jovem, que tem uma ocupação boa. Os esportes coletivos, eles ensinam regras, disciplina, respeito ao próximo, além de buscar uma qualidade de vida e se as pessoas ficam menos doentes, se elas têm um hábito de atividade física, é um custo com saúde menor também. E precisamos de investimento na saúde, de equipamentos para a população, há muita reclamação de filas, de não se conseguir fazer exames por falta de equipamento, então o deputado federal, ele pode melhorar nessa questão, trazendo mais investimentos na área da saúde e aqueles projetos importantes da educação, a educação de tempo integral, em que o aluno possa ficar mais tempo na escola, com boas práticas, nós também vamos incentivar. Enfim, muitas questões que a gente pode contribuir como deputado federal e nós vamos estar presentes no nosso município de Três Lagos e discutir também com a população daquilo que é mais necessário. Candidato, nós temos ainda 1 minuto e 20 segundos. O senhor evangélico, o senhor espera ter uma quantidade expressiva de votos entre a comunidade evangélica? Sim, com certeza. Nós estamos tendo o apoio de muitos cristãos, evangélicos, católicos, porque nós vamos fazer a defesa da vida. Nós vamos lutar contra o aborto, nós vamos lutar contra a legalização das drogas e nós vamos lutar contra aqueles projetos que querem legalizar as iniquidades que vêm para destruir a família. Nós somos família, eu sou pai, eu sei o quanto que um filho é sagrado e é na família que as pessoas aprendem, que é construído o caráter das pessoas. É na família que se aprende o que é o respeito, o que é a hierarquia, o que é o amor, o que é a lealdade, fidelidade e a família é muito importante para a sociedade. Não existe uma nação próspera com famílias destruídas. Candidato, nosso tempo está quase terminando e agora a gente tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a atenção de todos nesse momento e falar que desde novo, eu sempre trabalhei bastante, eu gosto de trabalhar, eu gosto de resultado e eu vou pôr toda a força para trazer as melhorias para a qualidade de vida da nossa população, vou fazer os enfrentamentos segundo as nossas crenças e os nossos valores e vou lutar por essas reformas que são importantes para o nosso país e que venham trazer mais justiça para a nossa população e que a gente venha ter melhor qualidade de vida. E eu sou uma pessoa que crê em Deus, que crê nas pessoas, na vida e vou continuar acreditando porque nós sendo falhos, Deus acreditou em nós. Então nós temos que acreditar no próximo, acreditar em tempos melhores, renovar a nossa fé, a nossa esperança. E aí eu tenho certeza que teremos um país melhor para todos nós, os brasileiros. Essa foi a entrevista com o Fabrício Venturoli, candidato a deputado federal aqui por Três Lagoas, pelo Estado do Mato Grosso do Sul. E nós agradecemos o Grupo Agita, o Hoje Mais TV, agradece a sua participação aqui nos estúdios do Hoje Mais TV. Muito obrigado, Daiane, muito obrigado a todos os telespectadores. Foi uma honra, uma alegria poder estar com vocês neste dia. Candidato, nós desejamos uma boa sorte para o senhor nas urnas e vocês que nos acompanham. Estamos numa sequência de entrevistas com deputados estaduais, candidatos a deputado estadual e candidato a deputado federal aqui pelo Estado do Mato Grosso do Sul e nós voltamos com novas entrevistas. Ainda tem bastante candidato para a gente entrevistar e a qualquer momento a gente volta com mais uma entrevista para vocês. Muito obrigado pela audiência.